A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Preciso de ajuda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você não vai durar muito mais tempo. Vai para... Cal! Peguei o Holocron. Eu tenho que fazer isso. Seu fim chegou, Trilla. Nada tem um fim de verdade. Esta luta acabou. Eu sei da escuridão que está devorando você por dentro e podemos escolher alimentá-la ou enfrentá-la. É tarde demais. É tarde demais, sério. Não. Não é. Eu sei que as escolhas que eu fiz fizeram com que você não tivesse opções. Eu sei que eu falhei com você, Trilla. Falhei com você. E eu me arrependo por isso. Carreguei tanto ódio por você. É, isso não parece bom. E não é. E não é. É ele. Você falhou comigo, Inquisidora. Vingue-nos. Não! Não! Fuja! Não! 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 Seria prudente desistir. É. Pode ser. Desistir. Temos que ir! Cuidado! Covarde, maldito! Covarde, maldito! Temos que ir! Covarde, maldito! Covarde, maldito! Covarde, maldito! Covarde, maldito! Acho que escapamos dele. Vou sobreviver. Série. Eu não vou falhar. Tá ouvindo, garoto? Eles não estão respondendo. Eles vão. Tenho certeza disso. Gris, eu tô aqui. Tô indo pra superfície. Se prepara. Tô com o Holocron. Mas... A série... Ela não conseguiu, Gris. Entregue o Holocron. Nunca vou entregar pra você. Veremos. Não vou deixar que leve as crianças. Quanto ódio. Você teria sido uma excelente Inquisitora. Ela é mais forte que isso. Não! Não! Sim. Forte com o lado sombrio. Série. Posso sentir dentro dela. Série. Série! Ei! Escuta! Você ainda pode escolher. Você vai,잡ando! Mas queimais! Porém. Você vai. Nem. Mas queimais. Escuta. Escuta! Nem. Escuta! Escuta! Tem. Vá. Escuta! Tem. Escuta! 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 Música Ei, ei, ei moleque, cal, cal Série Ela tá bem, ela tá bem Você também Você conseguiu Conseguiu? Toma cuidado Onde estão? Elas estão lá fora Opa, opa, calma aí Desculpa Era você lá na água, não era? Que bom que está bem Esse aí não saiu do seu lado Valeu Ei Ei E agora? Bem, capitão Esse é o fim da minha missão Agora já cumpriu o seu contrato Obrigada, Gris Bem, se você não se importar Eu tava pensando em talvez ficar Um pouquinho por aqui e Te levar onde você precisa Além disso, eu sou um exemplo pra ele, né? E quanto a isso aqui? Usamos Pra reerguer a Ordem Jedi A próxima geração dos Jedi O Império vai atrás deles Como tão indo atrás da gente A vida de cada uma dessas crianças será alterada para todo o sempre Não por nós O destino delas deve ser confiado à força Pra onde agora?